Música Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oiá Amados, amadas, irmãos e irmãs Hoje nós vamos falar da Pomba Gira Sete Catacumbas Eu gostaria de fazer uma colocação Existem locais no Brasil que falam Catatumba É a mesma coisa, tá? Mas Catacumba é o nome correto É isso, tá? Então caso eu também fale Catacumba ou Catatumba Dá um desconto, porque a força do hábito faz a gente repetir Toda vez que eu vou falar de Exu e de Pomba Gira Eu falo da essência, tá? A essência, esse mental, esse psicológico, esse comportamento Então nós sabemos que não existe uma Pomba Gira Sete Catacumbas Existem várias, existe uma Falange Portanto, elas têm semelhanças Mas uma não é igual a outra Então, sempre eu tenho que repetir também Isso difere quando é Umbanda, quando é Candomblé, quando é Kimbanda Ou quando é outra vertente, outra vertente ocultista Tá? Por quê? A forma de trabalho, a expressão muda Outro detalhe Caso as suas sete Catacumbas tenha alguma vertente Tipo, sou das almas, sou do cruzeiro, sou da calunga Eu tenho uma playlist aqui que fala dos reinos Aí você assiste esse vídeo Vai na playlist reinos E você complementa as informações Tá? Então, quando eu contar a história Das sete Catacumbas Você tem que entender que foi o contato que eu tive As minhas experiências E o que foi passado pra mim Pra que eu colocasse nos vídeos Portanto, os comentários dos médiums É de extrema importância Por quê? A pessoa assiste o vídeo Conhece Aí, quando a pessoa Principalmente o iniciante Vai ler os comentários E ali tem os comentários dos médiums Enriquece demais o vídeo Além de enriquecer o vídeo A gente também conhecer outras vertentes Uma expressão mais profunda Às vezes das sete Catacumbas A gente acaba criando aqui Um material de estudos Dessa poderosa, maravilhosa Senhora Pombagira Dona Sete Catacumbas Então, é uma forma também De honrar o nome dela De honrar o trabalho dela De não deixar o que ela vem ensinando Há décadas Há séculos Pra todos nós A gente vai agregando conhecimento A gente vai agregando e honrando O nome dela Vamos para o vídeo? Então, vamos começar pelo mais básico possível O que é Catacumba? O que é Catacumba? A Catacumba é uma cova É uma cripta É uma sepultura É um túmulo Então, isso significa Catacumba Na Roma Antiga Na Roma Antiga, na Grécia, se eu não me engano As Catacumbas eram túneis Com vários e vários corredores Porque em alguns locais Em algumas tradições Não poderia se enterrar os mortos Dentro da cidade Então, às vezes, era fora da cidade Então, às vezes, era fora da cidade Em Catacumbas Nesses túneis Então, nesses túneis Eles faziam as criptas Então, nós estamos falando do quê? Coisas profundas Tá? Ah, um detalhe que eu esqueci Na playlist Reinos Também tem Não que seja um reino, né? Mas tem a linha do 7 Por que que eu criei? Por que que eu criei isso? Porque tem muitos Exus e Pombagiras Que carregam os 7 7 Catacumbas 7 Encruzilhadas Enfim Então, é também um vídeo interessante Para agregar Mais conhecimento Em relação aos Exus E Pombagiras Que carregam o 7 Tá? Porque aqui Eu vou ser mais Específico Na essência da dona 7 Catacumbas Olha É... Eu sempre quando vou começar A fazer um vídeo De Exu De Pombagira Eu fico pensando Por que lado Eu vou começar Se é pela polaridade sutil Ou se é pela polaridade densa Aí, no caso desse vídeo Nesse primeiro momento Nessa parte do vídeo Eu vou falar a parte sutil E como que você Vai compreender isso? Tudo que eu falar De sutil Tem que entender Que ela Se transforma no denso Então, se eu falar Que ela está Iluminada Isso também pode significar Que ela pode ficar escura Se eu falar Que ela cura uma doença Você tem que entender Que ela também Provoca doença E isso são polaridades Então, eu vou começar Pela parte fofa Pela parte bonitinha Pela parte romântica Mas nunca esqueça Das polaridades Tá? A Dona Sete Catacumbas É... Ah, a gente tem que buscar Muitas informações Caso a sua Seja só Pombagira Catacumba O vídeo é o mesmo Tá? O vídeo é o mesmo Qual o nome de sua Pombagira? Catacumba Se ela não tiver o Sete Não tem problema A essência É a mesma E quem tem o Sete Vai lá nos reinos Pra complementar Porque Acontece demais Isso Então, vamos pra parte fofa As raízes Familiares Vocês sabem Que Eu já fiz muitas magias Com a Dona Sete Catacumbas Eu vou começar a chamar ela De Dona Sete Pra ficar mais fácil Já fiz muitas magias E assim É... Eu não tinha No passado Essa percepção Então É... Eu imaginava A Catacumba Como uma Uma magia Que eu vou enterrar Alguma coisa Eu vou deixar uma coisa Definitiva Fechada Eu vou Enfim Oficializar Eu vou enterrar Um problema Eu só pensava Nisso Na hora De fazer a magia Mas conforme Ela me deu as instruções Eu disse Nossa Eu nunca tinha parado Pra pensar nisso Então vamos lá Eu acho que muita gente Talvez Não tenha parado Para refletir Nesse aspecto Talvez As raízes Familiares Então vocês Médios O que que vocês Têm que perceber Que quando Você nasce Você já tem Sua pombagia Ela não vem depois Ah, eu vou escolher Qual vai ser Minha pombagia Não Não é ela Que provoca Nem as coisas boas E nem as coisas ruins Na sua vida É que por uma obra Do destino Do astral Do mundo espiritual O projeto De vida Que você vai ter Aqui na terra A dona Sete Catacumba É a mulher Ideal Para te acompanhar Porque ela Que mais E melhor Vai compreender As suas necessidades As suas Intenções O desafio Do dia a dia Então eu não quero Que pareça De maneira Alguma Que Seja ela Que provoca Isso Muito pelo contrário Ela tira Tudo isso Lembra das duas Polaridades Porque Quando eu estou Falando de raízes Familiares Sabe aquela família Cheia de confusão Sabe aquela família Que um não se dá Com o outro E traumas Do passado Separações Traições Mentiras Problemas Com filhos Problemas De herança Irmão Que tomou Não sei o que Do outro irmão Injustiça Sete catacumba Acredite Sete catacumba Se você olhar Simplesmente Que O reino dela É onde Enterra Teus mortos O reino dela É onde O povo Chora de saudade Chora de remorso Chora Por vários motivos E ela Vivendo Nessa energia Assistindo Essas expressões E vendo Essas famílias Se renovando Então vai um bisavô Vai o avô Vai o pai Então isso Que eu quero dizer De raízes Familiares Essa profundeza Então Esses médiums Ou O magista Que tenha Que resolver Algum problema Muito sério De raízes Familiares Seja essas raízes Na expressão Que for Sete catacumba Ela é Assim A senhora Que enterra E que desenterra Presta atenção Nesse enterrar E nesse Desenterrar Porque você pode Também Através de magias Positivar Positivar muito Sua ancestralidade Os seus antepassados Com a dona Sete catacumbas Apesar que o Exu Também O Exu Sete catacumbas Ele também Tem essa vibe Tá Mas aqui nós estamos Falando da senhora Que foi ela Que me passou O enredo Através Das magias Através Dos conselhos Dela Ela sempre Ela vai buscar Para que a gente Respeite Compreenda De onde A gente veio Por isso que eu falei Que fica parecendo Uma parte muito fofa Mas lembra Que ela pode Causar tudo isso Tá Para quem usa Ela como ataque É uma verdade Então de onde Nós viemos Ah Porque meu pai Não prestava Minha mãe Não prestava Meu irmão Não presta Aí ela faz assim E você Você é a vítima Você não errou em nada Ah O que tem a ver Isso com o trabalho De pombagia Tem a ver Com doenças Que passam De geração Em geração Tem a ver Com remorso Tem a ver Com pessoas Que não conseguem Caminhar Porque vivem Aquelas dores Familiares Aquela Por exemplo A pessoa foi Expulsa de casa Ninguém da família Quer ver Essa pessoa Na frente Aí essa pessoa Por mais que saia Para o mundo E vai ter Seus desafios Ela pode ter Traumas De construir Uma família Ela pode ter Traumas E descontar No marido Na mulher Tudo isso No sentido De emoções Emocional Sete catacumbas Está lá Linda e maravilhosa Para prestar Esse livramento Como amar Com sinceridade Ou como reaprender A amar Ou como perdoar E entender Que aquele ódio É amor Sete catacumbas Então Ela praticamente Ela pode ser Uma psicóloga Nessas situações Nessas raízes Familiares Que isso é muito Abrangente Mas Tem um detalhe É Por ela ter Esse poder Da terra Por ela ter Esse poder De receber os mortos A decomposição A profundeza Da terra A despedida Dos humanos Para os seus Mortos Ela também É uma pombagira Poderosíssima Para trazer A magia De volta Um exemplo Quantas pessoas Recebem Exus E pombagiras Dos seus Familiares Por exemplo Morre um avô Aí Esse avô Tinha suas Entidades Essa avó Tinha suas Entidades Essa egrégora Essas entidades Querem continuar A missão Através do sangue Através das Raízes Familiares Quem pode Contribuir Coordenar Cooperar E Fazer essa A ligação Entre você Suas entidades E os seus Antepassados Sete catacumbas Têm Esse poder Sete catacumbas Têm esse poder Imagina Uma Uma situação Espiritual Dessa Fora do controle Porque é simples Ouvir a parte boa Mas a parte ruim A pessoa não vai Pra frente A pessoa tem Conflitos Mediúnicos Espirituais Ela tem Como nós dizemos Ela tem Ataques Da sociedade Do céu Ataques Da sociedade Da terra Ela tem Ataques Espirituais De todos Os lados Por quê? Porque ela não está Na sua Verdadeira essência Espiritual Sete catacumbas Então Ela vai utilizar Magia Ela vai utilizar Obrigações Ela vai utilizar Palavras Porque as pessoas Pensam que Palavras Não é magia Palavra É magia Palavras É ebó Triste da pessoa Que não para Pra escutar Porque um dos ebós Mais poderosos Que tem São as palavras E o ouvir E sede catacumbas Ela tem toda Essa Essa magia E não importa Se ela está no lado Boazinha Ou se ela está no lado Irritada Ou se ela está no lado Cheia de ódio Porque o temperamento Dela Não é um temperamento Assim Ela não é previsível Ela simplesmente Acontece Então a hora Que ela chega Num terreiro A hora que ela chega Para trabalhar Você tem que Prestar atenção E ver a vibe Dela Que vibe A gente não sabe De onde ela veio A gente não sabe O que ela estava fazendo A gente não sabe Que problema Ela estava resolvendo E ela chega Chegando Então tem que ter A sensibilidade Porque assim Como nós Mudamos de temperamentos A pomba gira É uma força negativa E toda vez Eu vou ter que falar Negativo Não é ruim Tá Negativo É uma força Densa É uma força De profundidade É uma Essa pomba gira Ela desce Ao inferno A moda cristã E sobe aos céus A moda cristã Então É uma sensibilidade A senhora Muito respeitada No plano espiritual Por tamanha Expressão E como ela se faz Necessária E importante Para todos os reinos Porque uma vez Que enterrou ali Na mão dela Você imagina Ela direciona o caminho Então são tantas coisas Que vocês vão compreendendo Ao longo do vídeo Só para complementar O que eu disse Em outras palavras E muitos médiuns Aqui Sabem disso Das maldições Familiares Então muita coisa Que eu falei agora Há pouco A gente pode chamar De maldições Familiares Ela quebra também Então vamos sempre Ter uma mente Bem aberta Para não transformar A pombagira E o Exu Na barbe Não existe barbe Gente Existe a pombagira A essência da mulher É de guerra Então esses dias Me perguntaram Ah O processo evolutivo Da pombagira Aquela linha mais cardecista Que o espírito tem que crescer Evoluir A pombagira já é evoluída Ela já é Ela está na terra dela Ela está no campo dela Ela está no universo dela Esse processo de entender Que evolução É andar nos campos elíseos É andar nas nuvens Terazinhas É religioso Isso é dogmas Dogmas o que que é? Aquilo que ninguém quer mudar Eu creio assim E acabou A gente tem que entender Que ela Mesmo sendo uma força densa Isso não quer dizer Que é menor e pior Ela é uma polaridade Evoluída Ela vai evoluir? Vai Se for para entender De uma maneira Mais cardecista Vai Mas ela vai evoluir Nesse mundo Nesse universo dela E o futuro Essa eternidade Não sou eu Que vou saber disso Ela mesma Pode dizer por ela Mediante Um universo De possibilidades Porque a gente tem que lembrar Que uma pombagira É pombagira Então lembra-se sempre A especificidade Um exemplo Quebra o dedo Ortopedista Não é dermatologista Mas são médicos É isso Então Alguns pontos Para deixar claro O amor Então polaridade Ela ensina o amor E ela Trabalha no desamor Financeiro Processos financeiros Ganhar dinheiro Trazer caminho Pegar a magia Dos familiares Dos antepassados E trazer de volta Positivando sua vida São enredos São magias Em determinadas religiões Não existe isso Mas em outras Existe E se é a dona Sete catacomba Está nessa Nessa vibe Onde ela pode Se expressar Ela traz toda Essa magia Essa positividade Vamos falar assim Dos seus familiares Para arrumar O que está dando Errado agora Então ela tem um poder De caminho financeiro Muito Muito Expressivo Sempre Olhando também Família Família Raízes Família Raízes Os traumas Que eu já comentei Olha Os médiums Eles vão poder dizer isso Assim de uma forma Muito melhor Do que eu Mas provavelmente Esses médiums Já teve que trabalhar Muito Com a dona Sete catacomba Por causa desses traumas Dessas decepções Com família Com irmão Com avô Com abandono Com eu não aceito Com eu Ai não acredito nisso Olha Com descaso Os médiums Da dona Sete catacombas Eles são muito Muito Fortes Em temperamento Muito Fortes Muitas vezes Eles Têm que caminhar Com a frieza Para não deixar Esses estilhaços Do passado Ficar derrubando eles Mentalmente É por isso que Muitas vezes A pessoa julga a pessoa Pela Pela cara Pela aparência Por um monte Por um monte de coisa Mas pessoas São pessoas Pessoas não servem Para nada E nem o julgamento Delas Porque Um filho De Sete catacumbas Já se libertou Das pessoas Do julgamento Delas E eles E eles vão Para cima Cuidado Com a boca De um médium De Sete catacumbas Porque Essa boca Tem poder O que eles falam Vai Vai ser um punhal Vai ser um ataque Vai ser feroz E a pessoa Está achando Que eles precisam De vela Dona Sete catacumbas Ela já dá Esse poder Para os médiums Então O que os médiums Têm que prestar Atenção Não deixar Os ciclos Se repetirem Ah E o Sempre acontece A mesma coisa Com o meu filho Sempre acontece A mesma coisa Comigo Sempre acontece A mesma coisa Com o meu marido Sete catacumbas Você tem que fazer Alguma magia Você tem que fazer Alguma obrigação Você tem que conversar Com essa senhora Porque Se está repetindo Demais Aquilo está querendo Dizer alguma coisa E ela com toda certeza Está ali assistindo Para saber Se você vai tomar Uma atitude com ela Ai Porque eu estou pedindo Para Oxalá Eu estou pedindo Para Jesus Eu estou pedindo Para o Cabovo Eu estou pedindo Para o Preto Velho E ela ali Ela não vai fazer Nada Enquanto não pedir Diretamente para ela Enquanto não for ela Que tiver que resolver Para os outros Para os outros Não levarem a fama Não desmerecendo a ninguém Mas ela é uma Pombagira A fama é dela O palco é dela A última palavra É dela Ela é general Sim Então Não entender Esse contexto Ela faz que nem Está acontecendo Até mesmo Por que Ela Por conta Dessas coisas Se repetirem Dessas coisas De raízes Dessas coisas Familiares Ela sabe Muito bem Como tem que Tratar seus Médiuns Para que eles Dêem Valor Respeito E honre O nome dela Então é isso Então vocês Médiuns Iniciantes É um caminho De trilho De trem Escuta Essa mulher Porque Não vai achando Que ela vai resolver Seus caprichos Quando ela Não está Concordando Com esses caprichos Ai Minha Pombagira Sumiu Minha Pombagira Me abandonou Não meu bem Ela te enterrou Ela te enterrou Porque você Não procurou ela Não honrou ela Ela Quer Ser A estrela Da sua vida Porque ela tem poder E ela É Então ela não vai ser Ela é Vamos colocar Que a gente está Num terreiro E O consulente A pessoa que precisa Falar Com uma pombagira Pergunta Assim O que Que as sete Catacumbas Pode me ajudar Ela vai Despertar Os seus Direitos Ai Porque eu estou Sofrendo na mão Do meu marido Eu estou sofrendo Na mão da minha mulher Então Eu não sei qual é o problema Mas ela vai Despertar Os seus Direitos Tá Aí são Conselhos Individuais Ela coloca o ponto Final Nas coisas Da vida Tá Eu tenho Um problema Financeiro Com essa empresa Com esse sócio Ela vai Por um ponto Final Final Ou vai Separar De vez Cada um Cada um Desses sócios Vai para um lado Ou ela vai dizer Exatamente O que você tem Que fazer Ou com Atitudes Ou com magia Ou com Não sei o que Mas ela vai Te aconselhar E pôr um ponto Final nessa Confusão Então Exemplo Eu invento Olha Nós somos Sócios Você vai Vender E eu vou Administrar É isso Ela coloca um ponto Final E não dá para Falar isso Porque isso é muito Individual Mas pensa no ponto Final De qualquer situação Trabalho Amor Saúde Entendeu É depressão Qualquer coisa Ela põe um ponto Final Ela enterra Ela enterra E desenterra Lembra sempre Das duas polaridades Normalmente Aí os médiums Vão poder Confirmar isso Nos comentários Os médiums Que eu digo Aqueles que trabalham Já com a Dona Sete A maior Grand Maior não Grande parte Das pessoas Que procuram A Dona Sete Problemas Familiares É homem Que foi embora É mulher Que foi embora É filho Que está fazendo Não sei o que É mulher Que está com depressão É homem Que está jogando É amante Que tem o circuito Presta atenção Como essas coisas Familiares Para a Dona Sete Catacumba É importante Ela como mima Ela atrai Para ela E para o médium Pessoas Que precisam Resolver Essas situações Reconciliações Amorosas E reconciliações Amorosas Vocês já sabem Vocês que são Da Dona Sete Os caminhos Dela Os caminhos Dela Ela vai utilizar De todas as armas De tudo Que é possível De toda Magia necessária Porque Ela É babadeira Ela É Sete Catacumba Então Esse poder De enterrar Ou de fazer Renascer É com ela Os médiums Também vão ter Que me contar Isso Existem Muitas Mulheres Que por Problemas Físicos Por problemas Biológicos Ou por Necessidade Ou por Falta de opção Porque não pode Parecer Que eu estou Julgando Ou colocando Alguma coisa Então O aborto Provocado Ou também O espontâneo Para algumas Mulheres Para algumas Mulheres Isso pode Virar um trauma De alma De alma Lembra Que tem Essa coisa Familiar Tá Os médiums Principalmente As mulheres Podem ter passado Por experiências Parecidas Em relação Mas não é a Dona Sete Que provoca Isso Tá Deixando bem Claro Essas mulheres Que tem esse trauma E de repente Já tem 3, 4 Filhos Mas aquele trauma Daquele primeiro Que não Vingou Não deixa nem Ela ser uma boa mãe Para os filhos Que estão ali E isso Vai gerando tantos Problemas Emocionais Tantos problemas No corpo Na mente Dona Sete Catacumba É só um detalhe Importante Porque Às vezes A pessoa Acha Que ter poder Com a Pombagira E com o Exu É só saber Acender velha E matar cabrita Não As pessoas Esquecem Da essência As pessoas Esquecem Da sabedoria As pessoas Esquecem Que essa mulher Tá 100 200 300 anos Na lida Espiritual Fora a vida Vivida Na terra Então Como que você Despreza Todo um conhecimento Desse Não estou dizendo Que você despreza É uma expressão É muito conhecimento É muito conhecimento Ela é especialista Nesses assuntos Tanto na polaridade Positiva Como na polaridade Negativa Sutil E denso Vai entendendo Por ali Você também Pode olhar Ela Como uma Justiceira É Justiceira Principalmente Em caso De separações De casais Por exemplo Ai Eu fui vítima De um feitiço E a amante Levou meu marido Embora Sete catacumbas Ela Além de trazer Teu marido De volta Ela vai Torrar Essa amante Porque ela é Justiceira E se bobear Ainda Ela pega Quem ajudou A mulher A fazer o feitiço É um enredo Ela vai Do começo Ao fim A hora Que ela Começa A jornada Dela Ela não Para Até ela Terminar O processo Isso é bem Profundo Pensa na Dona Sete Também Por conta Dessas coisas Que eu estou Batendo muito Na tecla De família 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 Imagina Que um grupo Social Um grupo De amigos Essa reunião Também seja Uma espécie De família Que não é De sangue Ela atua Nisso também Aí o que acontece Pensa Que ela vê Esses processos Esses relacionamentos Tanto para Consertar Como para Equilibrar Como para Destruir Então Se ela está Vendo que o médium É mais fácil Falar do médium Se ela está Vendo que o médium Está no meio De um grupo De pessoas E esse grupo De pessoas Estão Influenciando O médium Dela Negativamente Está afastando O médium Dela Da verdadeira Essência Do caminho Que está planejado Exemplo Ela vai lá Ela vai lá E ela vai Destruir Tudo Ela vai Não vai deixar Pedra Sobre pedra E como ela constrói Ela vai construir Uma nova sociedade Entre aspas Família Um novo grupo Uma nova pessoa Porque Ela precisa Que o médium Dela Entenda Esse caminho De raízes De segurança De grupos De estar presente De ter família Tanto a família De coração Como a família De sangue A família De sangue Sempre vai ser O maior desafio Sempre Tenta vê-la Dona Sete Catacumba Como uma grande Conselheira Tá Tanto para o mundo Físico Para nós Menos mortais Como Também Para o mundo Espiritual Ela tem Vamos colocar assim Que fica mais fácil De compreender Ela tem o próprio Reino dela Tá Então Onde ela está O que ela está Administrando Qual é a função Dela no astral Ela se depara Muito Por exemplo Eu vou falar Almas Tá Porque tem muita gente Aqui Que ainda Se a gente fala Egun Se a gente fala Obsessor Confunde algumas pessoas Então eu vou falar Almas Porque pelo menos Para quem está iniciando Fica mais fácil Mas é Egun Aí Ela se depara Muito com fanáticos Religiosos Ah E o fanático Crente O fanático Do candomblé O fanático Da umbanda O fanático Da quimbanda O fanático De qualquer religião Não importa Então só Só daquele jeito Que ele aprendeu A vida inteira Eu deveria morrer E acordar Naquele lugar Aí ela está lá Aham Você acordou Comigo Meu bem Sou eu Eu que estou aqui Eu que fui enviada Para te mostrar Para onde você vai Os seus processos Ai Mas eu deixei Minha mulher E minha mulher Tem que cuidar dos filhos Eu não quero sair daqui Ai Porque eu quero me vingar Porque foi injusta Foi injusto o meu desencarne Ai Porque Eu esperava Encontrar o boom Esperava estar no reino De Oxum Não Meu bem Você está comigo Senta aqui Vamos conversar Né Como é que foi Como é que não foi Pipipi 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 Aceitou Aceitei Então você vai por aqui Vem cá Seu tranca rua Vem cá Mentor Não sei da onde Vem cá Luz divina Vem cá Não sei o que Vem cá Jesus Cristo Toma Já está orientado E aqueles que não Não saiam Porque eu sou trevoso Porque eu quero me vingar primeiro Sim, querido Tchik, tchik, tchik Conhece o poder agora do meu laço Você está amarrado Aqui nos meus pés E você vai me servir Até você vai aprender Ser fofinho Bonitinho Brilhoso Porque ninguém te merece Todo mundo pastou Na tua mão na terra Você não vai me fazer pastar, querido Agora eu vou te ensinar Como é que se faz Exemplo A moda santo de olhar Principalmente para os médios iniciantes Mas, para ser bem sincero Até os médios mais cascudo Cascudo que eu estou dizendo É no sentido de experiência Não é ofensivo Não é ofensivo, não Até mesmo para os médios mais experientes É muito São muitas ocorrências sobrenaturais Quem tem sete catacumbas E muitas coisas sobrenaturais Que acontecem Não dá para o numerar Não dá É copo que mexe É porta que bate Ela é muito Ela materializa Se essa seria a palavra Lógico que não materializa Mas, ela materializa Eventos sobrenaturais Agora, você imagina Essa mulher no ataque Quando ela abre as portas do inferno E faz assim Pega 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 Ai, salve-se quem puder Salve Então, ela tem Essa ligação Vamos usar essas palavras Com a parte divina E com a parte demoníaca Com o sutil e com o denso Ela simplesmente Tem na veia dela Que ela já está morta Ela tem na essência dela Essa coisa De organização De raízes De sociedades De grupos De leis De ordem Ela não tem preconceito Ordem Não estou falando que ela é Preconceituosa Não é isso É que Ela sabe Que aquela pedrinha Que bateu errado Pode causar uma avalanche Às vezes Ela vai ter prazer Em ver a avalanche Porque ela detesta Pessoas difíceis de entender Ela não Ela explica uma vez Ela explica duas E a pessoa Quem sou eu Onde estou Aí ela deixa a avalanche chegar Porque só isso Não tem jeito Tem que ver Gente Tem que ver Que da mesma forma Que nós Cada um de nós Temos os nossos temperamentos A pombageira também tem A gente está falando De essência Pode ter uma sete catacumba Mais Light Pode Pode ter uma sete catacumba Mais Trevosa Pode Mas a essência É essa São essas Por isso que a gente não pode falar Que é uma verdade Absoluta Porque é como se define Todo João É igual Lógico que Não é isso Mas Eu tenho que falar De tudo Que pelo menos Nas minhas experiências Foram-me passadas Veja bem Não leva pro lado Feminista Tá Porque as pombageiras Que são mais feministas Um exemplo É a dona Padilha A sete catacumba Não é isso Não é Mas ela tem uma coisa Que você pode perguntar Pra sua sete catacumba Você pode contar aqui Mediante as suas experiências Ela fica Furiosa Ela fica Furiosa Quando uma mulher É condenada por tudo É culpada por tudo É julgada por tudo E Sabe aquela coisa Tudo que dá errado É culpa da mulher É culpa dela E aquela mulher Vai se apagando Vai se destruindo Vai se achando Que é culpada realmente Aí vira um pano de chão De tanta coisa ruim De tanta coisa ruim Que escuta De tanta coisa ruim Que a família Ou marido Ou mulher Não sei Fala 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 Tá Então Desperta nela O ódio A ira Ela vai se vingar Ela vai se vingar Então no caso Se ela pegar uma mulher Nessa situação E essa mulher Pedir socorro pra ela Não tô dizendo nem do médium E pedir socorro pra ela Ela vai se vingar E de que forma De que maneira Eu não sei Provavelmente Ela vai deixar Essa mulher Muito bem Vai dar um homem Melhor E vai destruir E colocar Aquela pessoa Que julgou Que humilhou Que fez Que aconteceu Vivendo As próprias Palavras Do que julgou Aquela mulher É justiceira Ela devolve Ela é uma Bombagira Do retorno Ela é uma Bombagira Do retorno Lembra que ela Leva pra cova Lembra que ela Põe o fim Nas coisas Lembra que ela Não é Os campos Elísios Tá Então Presta atenção Nessa coisa De justiceira Que muita gente Paga um preço Muito alto Quando mexe com ela Se a gente For associar Morte E vida E saudade A gente Colocar isso Sexualmente Falando Na magia Ela brocha Tá Ela é ótima Na magia Pra brochar Tanto homens Como mulheres E se ela É boa Pra brochar Ela é boa Pra revitalizar Tá Mas esses assuntos De brochar Homem Brochar Mulher Trazer Vitalidade É só Um endereço É só Uma passagem Dá muito bem Pra compreender O quanto Ela pode Espetar Aquela Salsicha Com muitos Alfinetes E pega Tá E pega Fica parecendo Uma tromba De elefante Pra baixo Que não levanta Nunca Ou se não Acerca Do saara Ela brocha Mas ela revitaliza Ai por que não levanta Ai por que dói Ai por que não sei o que Essa magia De sexualidade De vitalidade De restauração De vida ou morte Ela carrega lindamente Tá Presta atenção Agora Eu quero falar Um pouquinho dela Da Dona Sete Catacumba Numa parte trevosa Tá Vamos colocar ela trevosa Só que Tudo que eu falar Na mesma intensidade Se ela pode Fazer Ela pode Desfazer Caso procure Ela Ai eu fiz Uma listinha Aqui A sensação Ou a Ocorrência De se perder Todas as coisas Ela pode Provocar isso E ela pode tirar Tem que falar isso Mas eu não vou ficar Falando as duas polaridades Aqui eu vou falar Polaridade De ataque E se ela Ataque Ela conserta Tá É isso O vazio E a solidão Por que? No ataque Isso é fantástico A pessoa Que sente vazio E solidão Ela não faz nada Da vida Tá Eu não estou falando Fantástico Porque eu aprovo Ou não Gente Eu estou aqui Fazendo vídeo Você acredita que eu consigo Ver O que as pessoas Pensam Ninguém falou Que isso é bom ou ruim Gente Entende? Mas o que ela pode fazer Ela pode Lágrimas E angústias Então ela tira E ela apoi Tá De qualquer tipo Ela vê qual é a maior fragilidade Ai A minha maior fragilidade É o gato Ela vai atacar meu gato Ai Pra eu voltar a sorrir O meu gato Que tem que ficar bem Ela cura o teu gato Exemplo Tá Sufocamento Então você imagina Uma pessoa enterrada viva Ai Abre o caixão Tira essa terra daqui Ela sufoca Ela tira o ar Não é no sentido De não conseguir respirar Não Não consigo Não consigo Não vou fazer É demais pra mim Ela sufoca Tá E gera o pânico Ela gera o pânico E ela trata o pânico Tem que falar A impotência Eu já falei E a revitalização Também Outro tipo De coisa Ataques Genitais Inflamações Frigidez Impotência Eu já falei Mas ataques genitais Quando inflama Quando surgem coisas estranhas Bolinhas Berebas Enfim Ela tira Ela põe Tá Então quem tem esse problema Dona Sete Catacumba É a feiticeira Correta Pra desfazer isso Caso seja vítima De feitiçaria A gente está falando De feitiçaria Tá Portanto Ela pode tirar a beleza Ela pode tirar o glamour Ela pode pôr a beleza Ela pode pôr o glamour Ela pode pôr a rejeição social Ela pode pôr a aceitação social Ela faz Grandes maldições Ela tira grandes maldições E disso tudo Dá pra se entender Muita coisa Que Dona Sete Catacumba É É Sete é coisa profunda Catacumba também Não precisava nem do Sete É profundo É babadeira É magia É alta magia Tá E a gente não está entrando Em vertente religiosa Tá Não está A gente está falando Dá a pombagira Se ela faz ou não faz Dependendo da casa Que ela frequenta Eu só tenho certeza De uma coisa A verdadeira casa dela Aqui na Terra É a cabeça do médium Ali é a casa dela É ali que ela preserva Em outras casas físicas Ela vai respeitar Mas ela nunca vai deixar de ser Quem ela é Por conta de um sacerdote Por conta de um terreiro Por conta de uma religião Nunca Só é um caso a se pensar Se o médium Dependendo da Da crença E como ele absorve isso Se ele vai reconhecer Profundamente Toda essa magia Que Dona Sete Catacumba Tem Aí Cada um tem aquilo que busca Agora eu vou focar mais Nos médiums Tá Então desde criança Até ficar óbvio Eles tem que aprender A trabalhar com as dificuldades Familiares Eles tem que aprender A trabalhar com as perdas Eles tem que aprender A trabalhar com as agressões Com os vícios Esses vícios Não é diretamente deles Às vezes é de pessoas em torno As traições E as indiferenças São processos Gente Da vida Mas esses são mais fortes Nos médiums Isso é ruim? Lógico que é Mas isso também fortalece Isso também justifica Porque a pessoa tem uma Sete Catacumba A pessoa vai viver isso a vida inteira? É óbvio que não Se estiver ligado Corpo Alma E Sete Catacumba Ela vai Por o fim Em tudo isso Lembra que ela é o fim Ela põe o fim Nessas coisas Então depende muito Das ligações Mas os médiums Principalmente na fase mais jovem Eles vão aprendendo Essas dores Eles vão aprendendo A identificar Essas dores Justamente Para adquirir Poderes E entendimento Quando tiver Uma consulta Quando tiver Com a pombagira Quando houver necessidade A organização E o controle Para que tudo esteja equilibrado É fundamental Para esses médiums Alguns outros pontos Vou ler aqui Eles precisam ser Independentes Não pode depender De ninguém Então de alguma forma De alguma maneira A dona Sete Catacumba Vai ensinar Essa independência Na fase jovem Podem ter medo De construir família Podem Não estou dizendo Não estou dizendo Que não construa Podem Às vezes por Traumas Por coisas que assistiram Dentro de casa Traumas Coisas de cabeça Gente Mas isso não quer dizer Que não construam Tá Lógico que constrói Isso é mais Na fase jovem Lembrando Gente Que um médium Iniciante Jovem Um médium adulto E um médium maduro Tem muita diferença A voz da experiência Ela grita Só se concentram Nas coisas Que são Necessárias E importantes Por isso que os médiums Muitas vezes Podem parecer Indiferentes Vamos colher As laranjas No pomar O médium Olha assim Para quê? Vou ficar Três, quatro horas Colhendo laranja Eu vou no mercado E compro É isso Então Ah Vamos fazer um banquete O quê? Fica dois dias na cozinha? Eu vou encomendar Exemplo gente Exemplo bestas Então Eles Só vão O tempo deles É para coisas Importantes Tá Isso pode parecer frieza Mas não é A sua magia Vem da terra Assim E semelhante Aos bruxos Né Então você tem que imaginar A terra Você coloca a semente Aí você vai regando Nasce a plantinha Essa plantinha cresce Essa plantinha dá frutos E aí Todos comem os frutos Então Eu passo um Passo dois Passo três Passo quatro Sete catacumbas Em qualquer situação Trabalho Amor Salude Sete catacumbas Com ela é tratamento Com ela é vitória Com ela é sucesso Com ela é prosperidade Agora Se o médium Decidir Viver No ódio Nas trevas E Enfim Nessas outras coisas Tudo bem Ela pode concordar Mas a vida Não vai ser a mesma coisa Não vai ser E isso Não dá para falar Gente Não dá para falar Porque senão Eu teria que julgar A dona Sete E o médium E eu não estou aqui Para julgar ninguém Porque muitas Muitas coisas São necessárias Ocorrem absurdos Terríveis E cruéis Nesse mundo E se a gente Não tiver Uma justiceira Para tomar A frente disso Como é que fica? A gente vai depender Só das leis humanas? Então pensa bem Se em determinados momentos Da vida Ter uma justiceira Ao seu lado Não pode ser Uma coisa bem interessante Agora Eu vou contar Uma história De uma Sete catacumbas Tá? De quando ela era viva De quando ela era viva Foi assim que ela me contou Talvez eu não lembre tudo Mas eu acho que O que eu consegui lembrar Vai Vai dar sentido Essa Sete catacumba Não é tão velha assim No sentido Não de idade No sentido da história Ela Chegou no Brasil Ela era Imigrante Italiana E ela chegou Com seu marido E ela chegou Com mais Três filhos Me parece Se eu não estiver Enganado Que assim que ela Começou A vida Aqui no Brasil O marido dela Tinha adquirido Uma doença Não sei se foi um vírus Alguma coisa Não sei Em pouco tempo Que estava no Brasil Mal falava O português E com três filhos Ela foi morar em um lugar bem humilde Bem simples E o marido morreu O marido morreu E não tinha parente Não tinha nada Quem ajudou ela Foi alguns outros Imigrantes Que também estavam Naquele rebuliço De estar chegando Lembra que a mulher Mal conseguia falar O português Se expressar Agora com três filhos E viúva Ela colocou esses meninos Para trabalharem Coisas que talvez Na época fossem Graxate A menina talvez Ajudar Num serviço de casa Colocou esses meninos Para trabalhar E ela também Tentou trabalhar Mas ela adoeceu O desgosto Foi tão grande Ela já perdeu A terra dela O país dela Ela perdeu O marido Olha a coisa familiar aí Ela perdeu o marido Ficou viúva Ela começou a depender Dos irmãos Imigrantes Três filhos Ainda pequenos Morando no lugar Dependendo de tudo E de todos Deu pânico nela E ela começou A adoecer A adoecer E ela não conseguia reagir O pânico O pânico É só você se ver Nessa situação Que você começa a entender Se não daria pânico E não é porque Ela não era guerreira E corajosa É porque tinha um propósito Atrás de mim Esse medo De morrer Também E deixar os filhos Jogados no Brasil Sem parente Na mão dos outros Assombrava ela Quanto mais ela ficava Assombrada Menos saúde Ela tinha Aí ela me contou Que apareceu Uma entidade Para ela E eu não sei Não consegui lembrar Se foi Uma sete catacumba Ou se foi Outra entidade Não sei Não lembro E ela fez assim Mulher Presta atenção Você veio De uma colônia Na Itália Aonde A maior parte Da cidade Era de mulheres Bruxas Porque as bruxas Fugiam do cristianismo E elas meio que Se reuniam Em pequenas colônias Afastadas O mais que pudessem Do cristianismo Para não serem Mortas Lembra que tinha O extermínio De qualquer pessoa Que não aceitasse A igreja Então ela foi Criada No meio de bruxas E dentro de uma Ritualística deles De lá Não tem nada a ver Com a nossa aqui Então essa entidade Falou para ela Você vai ter que Resgatar De onde você veio Olha as raízes Familiares Você vai ter que Resgatar O poder Da sua mãe Dos seus antepassados Eu vou te ajudar Nesse processo Eu vou ativar A sua magia Porque você está Muito debilitada Emocionalmente Olha os conselhos E eu acredito Que tenha sido Uma sete catacumba Eu vou te aconselhar Em todos os processos E assim foi Essa mulher Com o passar dos dias Ela foi melhorando Ela foi revitalizando Ela foi ascendendo Aí diz ela A Pombagira Que ela começou A vender Algumas coisas E começaram A procurar ela Para vencer Criança Para fazer magia E essa outra Pombagira Que era espírito Que falou com ela Porque eu estou falando Da sete catacumba Gente Antes de morrer Quando ela era viva E esse espírito Que falava com ela Eu Se eu não estiver enganado Era também Uma sete catacumba Mas já morta E no fim Ela virou A grande bruxa Ganhou Muito dinheiro E assim começou A sustentar A sua casa Encaminhar as coisas E desenvolver A sua magia Saúde Prosperidade Ela revitalizou Aprendeu a língua Com uma facilidade Muito grande E assim Foi Agora vem Uma parte Da história Dessas Sete catacumbas Quando ela era viva Bem interessante Que foge As nossas ritualísticas Ela Disse Eu Fui Iniciada Por essa Entidade Ou seja Ela estava dizendo O que pra mim? Que quando ela era viva Ela foi Iniciada Diretamente Por outra Pombagira Tá? Ó E aí foi Aí seus filhos Cresceram Só que O que aconteceu? Olha a coisa da família De novo Cada filho Foi pra um lugar Foram pra longe Não sei pra onde Se afastaram demais E novamente Ela ficou sozinha Aí A mente humana Né? Porque ela era viva A mente humana Depois de chegar aqui Depois de perder meu marido Depois de ficar doente Depois de ter virado bruxa Depois de ter criado esses meninos Agora Que eu tô velha E todo mundo Deveria cuidar de mim Todo mundo foi embora Aí É como se ela tivesse virado Aquelas Bruxas italianas Que põe o lencinho Abaixa a cabeça Ela ficou fria Ela As pessoas batiam na porta dela Ela olhava pela fresta Não, não quero atender Não, não quero ver Então Ela 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 começou a A atender Somente quem ela queria Por causa Por conta dessa frieza Qualquer pessoa Que pudesse gerar nela A pega emocional Ela cortava Ela tava fria Fria Tá? E com isso Ela morreu Não com isso Mas depois disso Talvez Ela morreu Aí Ela me contou Que ela foi Acolhida Pelo que nós chamamos De reino da calunga E essa Entidade Que eu acredito Que tenha sido Outra sete catacumbas Recebeu ela No astral E ela fez assim Agora você entendeu A sua jornada De vida Os processos Que você passou Mas ao invés De você olhar Tudo Isso Como dores Eu quero que você Entenda O quanto você Foi poderosa O quanto que sozinha Você reconstruiu Sua vida Em outro país Você cumpriu A sua missão Como mãe Encaminhou Teus filhos Todas essas pessoas Que espiritualmente Você ajudou Com a sua magia E agora aqui Você está sendo Coroada Com uma pombageira Sete catacumbas Então foi essa A história Que uma delas Me contou Que faz muito sentido O vídeo todo Bom Espero que tenham gostado Vocês que são médiums Por favor Acrescentem Agreguem informações Para virar um material De estudo Para que todos conheçam As sete catacumbas Sabe E não transforme ela Em Barbie Porque as pessoas Estão fazendo isso Hoje em dia E ela é uma mulher De muita expressão De muito poder Ela é uma mulher Muito boa Ela vai do céu Ao inferno Se for preciso Quando ela compra Uma guerra Uma briga Ela vai até o fim Porque ela é justiceira E eu acho Que tem muitas Informações ainda Que faltam E precisam Ser colocadas aqui Mas diretamente Dos médiuns É outra coisa Então Fechamos a nossa gira E aguardem as cenas Dos próximos capítulos E não esqueçam De dar o joinha 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 Não cai o dedo Mas contribui com o sandro Gratidão Até mais Axé Tchau Tchau Tchau